Olá, meu nome é Célia Marques e hoje eu vou mostrar como eu faço a água de pau tenente para melhorar a nossa saúde. Mas você que está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, que ajuda muito o canal. Pessoal, a casca do pau tenente é essa daqui. Ela é branquinha. Dá uma olhada. Quando você for comprar na casa de produtos naturais, é desse jeito que ela é. Ela também é conhecida por quássia, por quina falsa, quássia amara, essa daqui. Eu vou deixar o nome científico na descrição do vídeo. A água de pau tenente, pessoal, ela combate a anemia, ela filtra o sangue, ela melhora o sistema cardiovascular, ela melhora a digestão, ela aumenta a frequência e o movimento intestinal e ainda combate vermes e parasita intestinais. Ela também aumenta o bolo fecal e com isso previne prisão de ventre. Ela trata úlcera, gastrite, ela é excelente para combater as úlceras. Ela limpa a gordura no sangue, além de ajudar a combater alguns quilinhos a mais, porque ela reduz muito o colesterol ruim, o colesterol alto. Ela também combate espasmo, cólica uterina e intestinais. Ela é depurativa do sangue, ela elimina as toxinas que estão ali no sangue através da urina. Ela é um fortalecedor do sistema hepático, ela combate gordura no fígado, ela fortalece o nosso fígado porque ela, além de ser uma depuradora do sangue, ela elimina as gorduras que estão ali acumuladas. Então, ela é excelente para o fígado também. Ela trata infecção, ela combate malária e ela é uma facilitadora da digestão. Então, ela é excelente para aquelas pessoas que sempre estão sofrendo com má digestão, empachamento. Então, a água do pão tenente é excelente para isso também. Pessoal, ela é excelente para quem tem diabetes. Por quê? Ela controla a glicemia no sangue e ela aumenta a produção de insulina. Ela também controla a obesidade que às vezes é provocada por conta da diabetes. Então, quem tem diabetes tipo 2, a água de pão tenente é excelente. Muitas pessoas pré-diabéticas muitas vezes conseguem sair desse quadro tomando a água de pão tenente. E algumas pessoas dizem que até se curou tomando essa água de diabetes tipo 2. Ela, pessoal, a água do pão tenente é excelente também para você fazer um chá forte para estar usando externamente. Em caso de dermatite seborréica, aquela uma que vai descendo, né? Até aparece aquela dermatite, vai descendo até o pescoço, no pescoço. No caso dos homens, chega até a barba. E ela também é muito excelente para quem tem rosácea, aquelas manchas vermelhas. Fazendo o chá bem forte e aplicando como compressa no local. É excelente para quem tem rosácea. Ou então, está fazendo uma pomada, né? Vai estar aplicando. Você pode pegar uma mão cheia, coloca numa panela, leva óleo de coco, deixa ali macerando por uma meia hora. Depois coa, depois aplica no local, de preferência à noite, no local que está a rosácea. É excelente esse tratamento. Ela também é excelente para combater piolhos. Então, lavando a cabeça é excelente para combater os piolhos. E ela é um antitumoral e também auxilia no tratamento da leucemia. Então, ela é excelente para auxiliar aquelas pessoas que estão no tratamento de leucemia. Fazer o uso da água de pau tenente. Pessoal, eu faço desse jeito, ó. Eu pego um tanto assim, aqui tem o quê? Umas duas colheres, a três colheres bem cheias. Dá uma mão assim, ó. Em 600 ml de água. Eu não fervo, por quê? O pau tenente, pessoal, ele é muito amargo. Ele é amargo demais. Eu sou muito acostumada a tomar chá. Mas, como esse pau tenente não tem, acho que, eu ainda não tomei algo mais amargo que ele. Então, se for fazer o chá, a pessoa pode até mesmo a vomitar. Então, eu pego uma mão cheia, né, que dá umas três colheres. Coloco 600 ml de água. A minha tampa não tá aqui? Mexo. Com 15 minutos, já pode estar tomando a água de pau tenente. No outro dia, eu faço de novo. Eu jogo e faço de novo outra água. Como que eu vou tomar essa água? Meia hora depois do café da manhã. Meia hora depois do almoço. E umas duas horas antes de eu ir dormir. Porque, além de me dar um sono melhor, vai ajudar na digestão. Pessoas que têm, que estão na menopausa, não é aconselhado tomar nenhum chá, nem a água de pau tenente. Por quê? Porque ele abaixa o estrogênio feminino. Então, as mulheres que já estão na menopausa, já estão, muitas das vezes, com pouco estrogênio e pode piorar o quadro. E mulheres que também estão querendo engravidar, também não é ideal que use a água ou chá de pau tenente. Quem está querendo engravidar, não deve usar nem a mulher nem o homem, porque no caso do homem também, ele diminui a produção de espermatozoide. Então, não é indicado estar fazendo uso para quem quer engravidar e para quem está na menopausa. Por causa desse motivo. O ideal é tomar uma semana, dar uma pausa lá, vai e mede o seu diabetes, seu colesterol. Então, uma semana, dá uma pausa, dá uma pausa de uns 10 dias, daí você pode estar retornando com o tratamento. Três vezes ao dia é ao máximo. Uma que a água ou o chá é tão amargo que eu acho que ninguém vai ficar tomando o dia inteiro esse chá, porque é um dos chás mais amargos que existe. Quando eu tomei pela primeira vez, eu passei muito mal, porque é muito amargo. É amargo mesmo. Eu vou dar uma demonstraçãozinha aqui. Para mim conseguir tomar essa água, daí você vai estar coando, né? Para apanhar na xícara. Eu usei um canudinho, assim, que é mais fácil para tomar. Porque muitas pessoas, no caso, vomita, sente náuseas e não consegue mesmo tomar a água de pautanente. Então, se você tomar com um canudinho, é mais fácil você conseguir estar tomando ele. Então, a água de pautanente é excelente. Ela controla muito o diabético, colesterol. Ela auxilia no tratamento de leucemia. E todos esses... Ela traz todos esses benefícios que eu falei. Toma por uma semana, uns 10 dias, depois para, dá uma descansada de 10 a 15 dias e pode estar voltando tomar novamente. Então, a minha explicação da água de pautanente é essa. Se gostou, compartilhe que ajuda muito o canal.